Tem que lembrar de desligar. Obrigado aí, Tati. Seguinte, gente. Então, livrão de português. Eu vou projetar o livrão aqui para vocês. Eu pedi a partir da página... Só deixa eu começar aqui a projeção, só um segundo. Página 98, não é isso? Não. Deixa eu ver aqui. Qual livro, professor? Do livrão. Eu vou terminar toda essa unidade com o livrão, depois a gente vai lá para o caderno de atividades, tá bom? Tá bem, obrigada, professor. O prof, a página 98. Mas, professor, professor... Pode falar, Isabel. Eu ainda não tenho... Aquele livrinho fininho lá. Ah, o livrinho não tem ainda? Não, não tem. A ideia, eu estava até pensando sobre isso. Eu estou querendo voltar para o livrinho só quando a gente voltar para a escola. Então, provavelmente, eu vou seguir no livrão, aí o livrinho a gente usa ele mais para a frente, o caderno de atividades, né? Ah, professor, esse livrinho aqui? Isso, claro. Esse aí. Eu estou pensando em usar ele mais para o final do ano, para a gente revisar todos os conteúdos, tudo que a gente está vendo até agora. Fechou? Então, vamos lá. Eu comecei a primeira atividade da página 87, né? Está todo mundo aí com a página 87? Sim. Então, a atividade, a ideia era a gente treinar essa questão. Ah, mas essa a gente já corrigiu, não foi? É, a gente já corrigiu. Eu ia falar isso mesmo. Boa. A gente corrigiu na última aula. Vamos, então, para a atividade aqui da página 88, que era a questão dos significados, né? Eu expliquei para vocês na segunda, mas a gente corrige ele agora, tá bom? E aí, a gente depois vai dando continuidade às outras coisas. É Juju, de fora. Putz, será que eu tenho que aceitar alguém aqui? Tem alguém que... Sim, você tem que aceitar as pessoas. É, mas então, agora que eu estou apresentando a tela, eu não sei se eu consigo aceitar alguém. Não, não dá. Não dá, né? Eu não sei, alguém saiu. Acho que a Ju saiu. Só se você parar a gravação, eu acho. Deixa eu ver. É verdade. Quando eu começo a gravação, algumas pessoas não conseguem entrar. Ou quando você prende essa tela. Ô, professor. Ou parar de apresentar a tela. É, mas como eu estou apresentando a tela com um, então eu tenho duas opções aqui. Eu tenho essa opção aqui que eu estou aparecendo. Vocês conseguem me ver aqui, mexendo o braço aqui, ó. De frente. Eu estou com dois computadores. Então, se tiver algum convite, vai aparecer. Vamos lá. Vamos seguir. Qualquer coisa, a Tati me avisa. Ah, tem algum pai aqui querendo entrar. Ó, gente. Então, a ideia era a gente... Enfim, conversar sobre o significado das palavras. Aí, essa aqui a gente já falou, né? Na hora da explicação, a gente já conversou sobre essas daqui. A ideia era a gente... Só a parte do camelo, do camelô, secretaria, secretária, né? Então, vamos analisar essa daqui. Fechou? Então, na página 38, 89 aí. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, o camelo, né? O camelo, a tônica, está no me. E é um animal, né? Então, o significado, o sentido, é um animal, um bicho. Eu vou passar aqui a correção do exercício todo. E depois, se um ou outro quiser fazer uma consideração. Ah, professora, eu coloquei isso. Ah, professora, eu coloquei aquilo. Aí, você pode interromper aí, tá bom? Só deixa eu primeiro finalizar o exercício. E depois, você faz o seu comentário. Para não ficar aquela confusão. Então, o camelo é um animal, o sentido, a sílaba tônica, camê, camelo. E o acentográfico não existe. Não tem acento em camelo. O camelô é aquele lugar que as pessoas vendem, né? Coisas na rua. Geralmente, a gente tem... Até em Floripa tem o camelódromo, né? A gente tem lá no centro, lá. Eu fui... Pode falar quem está falando? Resumindo, vendedor ambulante. Isso, boa. Vendedor ambulante. Uma boa resposta aí do sentido. Vendedor de rua. Eu botei outra coisa. Pode falar, tá? Eu botei lojas ambulantes. Lojas ambulantes. O mercado grande ou várias barracas que vendem coisas. Várias barracas que vendem coisas. Bacana. Isso agora que é sensacional da vídeo da aula online. A correção quando a gente pode ter essa troca. Isso é sensacional. Fechou? Então, vamos aproveitar bastante que a gente está aqui. É a primeira correção que a gente está fazendo ao vivo, né? Todas as correções eu estava mandando um vídeo. E eu percebi que poucas pessoas estavam assistindo os vídeos de correção. Então, aqui, a gente não tem escapatória. A gente vê a correção, ouve os colegas. Aprendam. Vamos num ritmo bom para você, caso tenha errado, corrija. Fechou? Então, beleza. Aí, a sílaba tônica é o lo e tem um acento. O acento circunfleto. Fechou? Secretaria. A primeira palavra é secretaria. A sílaba tônica é ori. E é o lugar onde as pessoas administram, né? As pessoas controlam a questão administrativa de uma empresa. Alguns de vocês devem ter perguntado para o pai, para a mãe. Mãe, o que é secretaria? É meio que um escritório, né? Isso, boa. Pode ser um escritório. Ô, professora, eu lembrei. Eu pensei, secretaria não tem na escola. Então, eu não fiz assim. Ah, o lugar da escola, né? Mas é o lugar da escola, que não existe só na escola. Tem vários ambientes. Oi, professora. Oi, pode falar, Jô. Oi. É que eu tinha esquecido da aula. Ah, tranquilo. Chega junto aí. Vamos participar. Então, a secretaria é esse ambiente que cuida da administração da escola. Alguém quer ser um aluno novo na escola? Vai lá na secretaria. Essa pessoa não vai entrar na sala de aula, não vai na biblioteca, não vai lá falar com o André. Vai lá na secretaria para conversar sobre a questão administrativa da escola. Eu botei que administram o local. Boa, boa. E não tem acento a sílaba forte aí. A secretaria não tem acento. Secretária já é a pessoa que trabalha na secretaria. Ou a pessoa que presta serviços. A sílaba tônica é o tá e tem um acento. O que vocês colocaram aí no secretária? Quem quer colocar algo diferente aí no secretária? É a pessoa de uma secretaria. Não. Eu botei assim. Uma moça que trabalha no escritório. Pode ser. Eu botei algo diferente. Pode falar, Bia. Aquela que organiza tudo, reuniões e outras coisas. Legal. Aquela que organiza tudo, legal. Só o áudio e depois fale um pouquinho. Fala de novo, Bia, para a gente. Aquela que organiza tudo, reuniões e mais coisas. Legal. Fechou. Vamos para a frente. Tem aqui a fábrica e fabrica. Primeiro é fabrica, né? Então, fabrica é um verbo. É o verbo fabricar. Que significa produzir algo, construir algo. E a sílaba forte é o brinco. Aqui. É o brinco. Fá-brica. Fabrica. Fabrica. A loja fabrica brinquedos. Então, fabri. Lugar que fabrica produtos. Então, o lugar que fabrica produtos, Caetano, é o fábrica. A fábrica é o lugar. Mas fabrica é o verbo É o verbo fabricar É produzir Então o de cima É o verbo fabricar Que é produzir E o de baixo aí sim é o lugar Onde se fabricam coisas Onde se produzem coisas Lembrando que a sílaba tônica do fábrica Desculpa, do fábrica É o bri, não tem acento E a sílaba tônica do fábrica É o fá com acento Beleza Agora é domino E dominó Gente, se eu estiver indo rápido Aí vocês... Fala pro senhor só um pouquinho Tá muito rápido Vai devagar Tá bom? Mas o prof, você pode ir um pouco pra cima do fábrica? Qual que você não pegou? É o fábrica Ah, o fábrica? Tá aqui Sim, o do local É o de baixo aí, ó Fábrica Local onde se produz E queridos, também não precisa Você não precisa colocar exatamente como tá aqui no livro Se você entendeu o sentido Você respondeu corretamente É isso aí Vamos pra frente O domino É o verbo dominar E dominar é Tem que ter poder Você tem autoridade sobre alguém E domino A sílaba tônica é o mi Sem acento E o dominó A sílaba tônica é o nó Com acento E é um jogo Tá? Ô, professor Sabe como é que eu coloquei domino? Fala, Felipe O verbo De dominar Possuir Legal Bacana Alguém mais? Algum comentário sobre esse? Então vamos pra frente Agora, né Tinha esse exercício Que eu acabei nem comentando Escolha dois pares E elabore frases Com cada uma delas Eu acabei nem pedindo Eu não pedi esse exercício pra vocês na hora Eu não percebi Eu só fui ver Na hora de me planejar Pra aula de hoje Mas alguém Alguém criou as frases? Eu criei Então pode ler pra gente Uma Tá Ô, mãe Ele tinha esquecido de passar aquele exercício Eu vou desmontar a câmera rápido Não Aquele exercício O seis É, o exercício seis Na hora da explicação Eu esqueci de comentar sobre ele Mas se alguém Algum colega Fez o exercício Lê pra gente aí A frase que você criou Eu vou É, na verdade Não É aqui Não Porque eu esqueci de explicar na hora Mas depois eu vi Que é um ou outro colega Pode ser que tenha feito Prove Posso já ler? Pode ler, B O camelo tem uma corcova E vive no deserto O camelô é um vendedor ambulante Que vende muitas coisas legais Eu sou o rei E domino essas terras Eu amo jogar do dominó Quando estou na casa da minha tia Legal Então, claro Eu acabei não pedindo mesmo pra fazer Mas como o B fez Aí tudo bem dele ler Alguém mais criou frases aí Com as palavras? Então vamos pra frente Agora A gente Teve aí a leitura Da lenda Do Suma Una E a gente tem alguns Exercícios aqui Do Suma Una Vamos lá Eu achei essa árvore linda Então, agora Também quero continuar E desse jeitinho Tá legal As participações Quem não quiser participar Só acompanha a correção Então vamos lá Como era o local Onde aconteceram os eventos narrados? Então a pergunta é bem específica Sobre o local Vamos fazer do mesmo jeito Eu sei Eu vou Eu apresento aqui Eu apresento a resposta E se alguém quiser comentar Comenta depois Fechou? Vamos lá Então o local Era um local escuro e frio Em que não havia dia Só existia a noite Então é bem específico Pra falar Só do local Quem quer falar aí Alguma resposta Vai lá, B No início era escuro e frio Eu copiei do texto Legal Tudo bem Alguém mais quer falar do A? Da letra A? Então vamos lá B Como é descrita a suma uma? A suma uma é uma árvore Com um tronco muito alto E com os galhos cheios de folhas Que cobriam tudo Não deixando entrar luz Vai lá Pode ler, Jo Pode ler, Jo Grande Com folhas Que cobriam Tudo Legal Bacana Eu não tenho muita criatividade Não, mas não tem Na questão da criatividade não Respondeu corretamente É isso aí, Joaquim Eu copiei do texto Não era mais fácil Às vezes o legal disso Que o Joaquim fez É você colocar com as suas palavras A resposta É bacana a gente ter Essa atitude de Responder do nosso jeito Né? Legal Alguém mais quer acrescentar A resposta da B? Prof Eu escrevi pouco Que se bobeasse Eu escrevesse o texto inteiro aqui Sim Legal Vamos lá Pra frente Letra Exercício 2 A partir das respostas Das questões anteriores Explique de que forma A lenda começa Então Rapidinho Vamos fazer só esse ritmo Eu coloco aqui a primeira resposta Depois vocês vão crescendo Tá bom? Vamos lá Então a lenda começa Apresentando como o mundo era Naquele tempo Só existia Só existia a noite Não tinha dia Porque a árvore cobria tudo Né? Então a lenda começa Apresentando o mundo E depois descreve o cenário Onde se passam os fatos Destacando a árvore Suma uma Que é um dos elementos Principais da lenda Então vamos lá B Posso ler? Sim Vamos te fazer Eu É o primeiro Vai lá B Começa Começa explicando Como eram Como eram Como eram O dia e a noite A suma a uma Legal Vai lá Joaquim Ô prof Eu escrevi Tipo um Um trechinho Do texto No início No início era escuro Frio e não havia dia Era sempre Noite Legal E aí Caetano Quer falar também Caetano? Tá com o áudio desligado? Eu quero É o Felipe? Vai lá Filipão Descrevendo O local E assuma uma Que é a personagem Principal da história Legal É isso aí Gente Essa pergunta Seria interessante Mesmo vocês Caminharem Pra Esse ponto É muito É fundamental Gente É ler a questão A questão Tá perguntando Explique de que forma A lenda começa Então a sua resposta Tem que ir por esse caminho A lenda começa Fechou? Então leiam bem as perguntas Pra vocês entenderem O que tá sendo O que tá sendo exigido O que tá pedindo de vocês A gente tá vendo Nesse momento De muitas aulas digitais Enfim Muito relacionamento Por base de texto Ou vídeo O quanto é fundamental A interpretação do texto Já vou projetar a tela De novo pra vocês Já Às vezes a pessoa Fala uma coisa Só que a outra pessoa Não ouviu Não entendeu O que tava sendo O que tava sendo falado Tá sendo bom Transmitir aí Que vocês estão Enxergando bem Claro Então tá bom Se der tempo Eu vou querer ver De a gente ler Essa lenda aqui Da página 264 265 Aí a gente faz Quem quiser participar Da leitura Mas vamos terminar aqui Vamos pra frente Então ó Tem um momento aí Que mostra o fracasso Ele tentou Jogar a semente De açaí Pra abrir Os arbustos E não conseguiu Mas esse fracasso Acaba explicando O surgimento De um elemento Da natureza Qual é? A tentativa De explicar As estrelas As estrelas do céu Porque como abre Um pouquinho Deixa entrar As luzes E aí cada uma Das luzes Que tão entrando Naquele Naquele ambiente Que era fechado Aquilo seriam As estrelas Alguém quer comentar Uma resposta aí Diferente? Então legal Vamos pra frente Imagina que vocês Só colocaram as estrelas Aí não falaram Mais nada Resposta bem curta A preguiça De escrever as vezes É isso aí É a dona preguiça É a dona preguiça Imagina Beleza Isabel Tamo junto Tamo junto Tamo junto Na segunda tentativa A quem os índios Chicuna Pedem ajuda Aos animais Da floresta Então aí vai lá Aves Macaco Sapo Capivara E aí você pode Fazer uma lista Dos animais Então Mas mínimo Da resposta Tem que ser A ajuda É Para os animais Pedem ajuda Aos animais Alguém quer colocar Alguma coisa? Beleza Eu Pode falar Os mais diversos Animais Legal Ó Gente É isso que é bacana É A palavra Que o Caetano Escolhe Para Juntar Todos os animais Os mais diversos Animais Então o legal Então o legal Da nossa correção Aqui É exatamente A gente perceber O caminho Que a pessoa Escolheu Para escrever Então Nossa Eu escrevi desse jeito Olha meu Escreveu daquele Isso se torna Sensacional Vai lá Pode falar A Manu Eu fiz Eu fiz Igual Que o Caetano Só que Eu botei Um para Na frente Eles pediram Opa Manu Quem é que foi A Tatiane Costa Tatiane A Gabriela Ô Gabizinha Gabizinha Eu consigo ver Quem é que Tira o som Gabizinha Vou Vou puxar Seu pé Aí hein Gabizinha Pra que tirar O som Nela Vamos lá Manu Felipe Deixa Manu Manu Fala por favor De novo Manu Eles pediram Ajuda Para os animais Ah Você só acrescenta Essa questão Do para Legal Valeu Aí a Manu A Gabi Tá falando Que foi sem querer Tranquilo Às vezes acontece Profe Posso falar O meu Pode falar Na segunda tentativa Eles pedem ajuda Aos animais Só isso Pedem ajuda Aos animais Fechou C Como os índios Ticunas Conseguem resolver O problema Da escuridão Aí é o lance Da competição É quando tem A competição Que quem ia subir Mais árvore Ia jogar As formigas De fogo Nos olhos Do bicho Preguiça Que estavam Segurando Os galhos Então a competição Era subir Com as formigas Jogar Nos olhos Do bicho Preguiça Que aí os galhos Iam se soltar E não só isso Essa competição Envolveria também Um casamento Quero saber aí Uma outra resposta É rechunchuda Vai lá Eu posso falar Com certeza Ô prof Não Mas eu ia escrever Mesmo Tipo Muita coisa Que nem tá aí Mas já que tinha Muito pouco espaço Tinha só umas Três linhas Fiz aqui Fazendo Legal Tá certo Valeu Pra frente Vamos aí Vai lá Bia Ô prof Eles fizeram Um desafio Só um segundo Joaquim Só um segundo Deixa a Bia ler O áudio da Bia Tá um pouco fraquinho Então vamos ouvir Bem aí a Bia Vai lá Bia Eles fizeram Eles fizeram Uma competição Para quem conseguisse Jogar Nesse jogo Nos olhos Da Da Petrista Casaria Com a irmã dele Bem legal É isso aí Boa Bia Vai lá Joaquim Eu não queria ler Eu só queria falar Uma coisa Sobre aquela Coisa lá Do Que você falou Ontem Oi Eu escrevi uma coisa No chat Você leu Nossa No chat não Porque no chat Apaga Joaquim Desculpa Manda pra mim Por e-mail Pode ser Tá Então valeu Joaquim Obrigado A última No final Dessa lenda Essa lenda Tenta explicar O surgimento De qual Fenômeno Da natureza Fenômeno Da natureza É O surgimento Do dia Era um ambiente Onde só existia Noite Por causa Da árvore Então qual Elemento Da natureza Que explica A lenda O surgimento Do dia Alguém colocou Alguma coisa Diferente Eu Vai lá B A luz A luz Legal Bacana Legal Vocês poderiam Colocar as estrelas Também né Mas vamos lá Tenho mais um exercício Mais uma página Acabou aqui Então gente É o seguinte Não vai dar tempo Eu vou agora Com vocês Alguém quer comentar Algo desse exercício Dessa atividade Bem tranquila O prof Está acabando a bateria Do meu celular Já volta Tá bom Eu vou lá agora Para a gente Fazer a leitura Da lenda Da página 264 265 Então Abram aí No livro de vocês A página 264 265 É que ele está soletrando Eu estou só soletrando 264 Gente 264 265 264 Acharam aí? Também a história Vocês ainda não sabem O que é meia? Eu já tinha lido Eu sei Eu sei o que é meia Eu sei o que é meia É seis Ô prof A gente pode Ler A gente também? Isso Isso que eu ia pedir Na verdade Agora é exatamente Isso que eu ia pedir Então quem quiser ler Você nunca ouviu aquele ditado Quem quiser ler Coloca um eu no chat Coloca eu no chat E aí por meia dúzia? E aí eu vou chamando Pela ordem do chat Aqui, tá? Já vamos começar Com a Manu Quem quiser ler Coloca um eu no chat E aí Cada parágrafo Eu vou chamando Uma pessoa Fechou? Então Manu Começa aí Com o primeiro parágrafo E depois eu vou chamando O pessoal aqui Que quiser no chat Vai lá Manu Conta-se que No nordeste do Brasil Qual que é a página? Calma aí Calma aí A página é 264 265 Calma aí Calma aí Manu Você já vai começar De novo, tá? Então ó A gente também Não precisa da página Porque tá projetado Aí pra vocês Gente, tá? Então quem não quiser Ler no livro Acompanha na tela Vai lá Manu Começa de novo Conta-se que no nordeste do Brasil Viam muitas tribos Os 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 E muitas Outras Os Os índios Povoavam as florestas Pescavam nos Rios Caçavam Faziam Suas Preces Aos Deu Ao Deus Tupã E adormeciam Sobre a luz Das estrelas Valeu Manu Agora a Tatiana e Costa É a Dani, né Dani? Sou eu Vai lá Dani A quem que é? Eu, a Gabi Vai lá Gabi As tribos saíram Em busca de outro lugar Tem um parágrafo antes ainda Gabi É o Muitas Muitas luas Muitas luas se passaram Uma seca terrível Assolou Os homens Os animais As plantações Os Manan Os rios E as lagoas Secaram A terra virou pedra Valeu Agora tá aqui O Acho que A Simone Quem tá com a Simone? Simone de Oliveira Eu Eu já li Ah, já foi Então Ju Vai lá Juju Armin Ah não Juju Armin Eu não posso Pigames É o prof É a Pietra Vai lá Bota a imagem As tribos saíram Em busca de outro lugar Para viver Muitos índios não aguentaram O Exoto E morreram no caminho Numa 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 tribo Na Nação Cariri Só sobrou um Guerreiro Mas sua mulher E o Filho pequeno Legal Legal Litchielli Quem tá com o Litchielli Eu Vai lá Eu Continua Desceram um rio E chegaram a uma vela Um vale Onde Onde encontraram Uma árvore Grande E desconhecida Dormiram A sua sombra Já estavam Descansados Quando Uma Vozinha Acordeu Suavemente Legal Valeu Lê Agora Ninguém mais pediu Aqui no No chat Então Eu vou Vou ler um parágrafo Também A Clara Prova Desculpa Desculpa Agora eu vi Agora eu vi Tem o Tem o B Depois a Clara Vai lá B Dê seu áudio Dê Seu áudio Onde a gente tava Dê o seu áudio Parou no Filho Pequeno Filho Pequeno Ali ele leu Desceram Um rio E chegaram A um vale Onde encontraram Uma árvore Eu já li essa parte Desculpa Não Eu acolhi Escolhi Acolhi Tá Acolhi vocês Sobre A minha folhagem Porque Sei Dos Sofrimentos Que meu irmão Solis Causou Com a Seca Eu era Uma índia Geripancó Geripancó Vivia Vivia Feliz Nesse vale Cuidando Dos homens E dos bichos Doentes Protegendo As florestas E os rios Quando adormeci Em seus braços Já Já Se Já se Deus Do nosso Povo Acho Que devia Recompensar Minha decisão E me Transformou Nesta Árvore Chamada Carnalbeira Boa Vai lá Clara Ô professores Esquece Não vou ler Não Ah Não quer ler Não Então Deixa eu ver Aqui Quem mais Pediu É Depois da Clara Estou sem Você Energia Então Eu vou Eu vou Dar continuidade Até porque A aula Já está Acabando Tá Gente Só Uns Cinco Minutos Então Eu vou Finalizar Aqui Mãe Oi Fala Felipe Na verdade Sou eu Arthur Ah Vai Arthur Quer ler Pode ler Na verdade Não é Na verdade Não quero ler Mas então Eu não sabia que vocês Queriam ler Então Eu deixo vocês lerem No final da aula Eu falo Legal Então Pode ler Pode ler Continua Eitor Mãe Pai Filho Mãe Pai Filho Encontraram Surpresos E apareciam As folhas Da árvore Balançando Ao vento Como Os sorris Os sorris De espanto Deles Vou lhe Escutar Um segredo Eitor Você está lendo Do seu livro Ou da tela Da tela Porque É Porque Fica muito pequenininho Carregar o celular Ah tá Então Imagino que deve estar Pequeno na tela Porque tem algumas Palavrinhas aí Que ó Pai, mãe Mãe, pai e filho Entreolharam-se Quando um fica Olhando pro outro Assim sabe Surpresos E apreciaram As folhas Da árvore Balançando ao vento Como se sorrissem Do espanto deles As árvores Estão balançando Sorrindo Do espanto Deles Com aquela Situação Pode continuar Eitor Vou lhe escutar Um segredo Disse a árvore Se tiveram sede Meu tronco Lhe dará Beber uma Seiva refrescante Meus frutos Deliciosos Matarão Sua fome Minhas raízes Todas Dizem Depois de prová-las Podem curar E cicatrizar As sagas Que tanto Atormentam As tribos Continua Com as minhas folhas Com as minhas folhas Poderão fazer A cobertura De suas Jocas Trançar Cestos E esteiras Minha É Plantem minhas sementes Ah não Minha coragem Minha determinação Não é isso mesmo Plantem as minhas sementes Façam bom uso De todo O meu corpo Terão minha coragem Minha determinação E minha ajuda É isso aí Para finalizar aqui Tá gente Segredo contado A carnalbeira Balançou os galhos E seus frutos Caíram no chão Os três Apanharam os coquinhos Prepararam a terra E os plantaram Muitas luas se passaram Os coquinhos plantados Cresceram E se transformaram Num vasto carnalbal Aos poucos Outros índios Que sobreviveram A seca Foram chegando E formavam E formaram Uma nova tribo De dia A tribo caça Pesca Educa os filhos De noite Contam histórias Dançam E agradecem A Tupã E a Jaci A dádiva O presente De uma vida De fartura Gente Eu vou mostrar Para vocês A imagem Da carnaúba É uma árvore Que tem muito Lá na cidade Do meu pai E meu pai É do Piauí Lá no Nordeste E de fato É uma árvore Que tem Múltiplas funções Ela serve Para um monte de coisa E água Fruto Ela foi utilizada Uma época Para dar óleo Ah, eu já vi Essa árvore Nossa, essa árvore É muito bonita Eu também Já vi essa árvore E o cenário Lá da casa Do meu pai Assim Na estrada É muito esse daqui Você olha Para a estrada Você só vê Essa imagem Das carnaúbas De todos os lados Da estrada Professor Oi Quando eu estiver Perto de acabar Eu quero Recomendar uma série Na verdade Já acabou Pode recomendar Caetano É isso aí Pode recomendar E eu queria falar Uma coisa O nome da série É O vazio Ela conta História Eu já terminei Faz dois dias Já atrás Dessa série Eu também Eu também Heitor Deixa o Caetano Falar gente Deixa uma pessoa Falar uma de cada vez Vai lá Caetano Que são três Três Adolescentes Não sei Pré-adolescentes Três jogadores É Adolescentes E eles Vão para dentro De um videogame E começam a dar pau No videogame Aham E daí Eu não sei O que acontece Depois Que eu parei Legal É que eles Acham que não estão No jogo Pelo menos Na minha temporada Apareceu Sem spoiler Arthur Quem é que Arthur Você que falou Que ia falar Uma coisa Arthur Sem spoiler Queridos Eu sei que alguns De vocês Tem às vezes Outras atividades Tem algum outro Compromisso Então são Três e quinze Quem precisar ir Já pode ir Tá gente Amanhã Estaremos juntos Aí Não temos Atividade Para Sexta Eu não tenho Nada Para Eu não tenho O meu ranking É para voltar Que joga A gente vai jogar Depois Vou ver o link No chat Então tá bom Beijo aí para todos Até amanhã Tchau Tchau Muito legal ver vocês Tchau 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 Tchau